Olá, boa tarde. Está começando mais uma edição do Fim de Tarde TV Agro e no programa de hoje nós vamos ver como é que se comportou o mercado nesta sexta-feira. E eu começo o nosso programa falando sobre os dados do mapa de potencialidade natural das terras do Brasil que foi divulgado agora pelo IBGE. O Brasil possui mais de 500 tipos de solos existentes ao todo. Nesse total, 29% possuem boas condições, 2,3% boa potencialidade para o desenvolvimento agrícola e outros 33,5% apresentam potencialidade moderada com problemas relativamente fáceis de serem corrigidos. Para o analista da pesquisa, o Daniel Pontoni, ele disse que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, o que demonstra a importância da publicação que é inédita. Nos mais de 500 tipos de solos do Brasil, eles foram classificados conforme características de textura, pedregosidade, rochosidade e erodibilidade. E também foram classificados como áreas com restrições muito fortes ao uso agrícola, além de áreas de preservação ou conservação em função da captura do ambiente. E agora vamos dar um giro pelo relatório que foi divulgado agora pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que divulgou esse novo relatório de oferta e demanda. Isso dos produtos agropecuários e acabou revisando de forma leve para cima os números relacionados principalmente à soja. Sendo assim, a expectativa da produção global da oleaginose saiu de 390 milhões de toneladas para 391 milhões de toneladas. E os estoques finais passaram de 102,17 milhões para 102,71 milhões de toneladas. Para o Brasil, apenas os estoques finais sofreram alteração, passando de 31,2 milhões de toneladas para 31,7 milhões de toneladas, com a produção permanecendo em 150 milhões de toneladas e exportações em 89,5 milhões de toneladas. Na Argentina, a produção deve permanecer em 49,5 milhões, com estoques finais recuando de 24 para 23,5 milhões de toneladas e as exportações subindo de 7,2 para 7,7 milhões de toneladas. E agora você vai ver que o farelo de soja, ele deu uma disparada no preço. Os dados foram divulgados pelo CPEA e esses dados, eles mostram que a soja aponta para preços mais altos. E na rabeira, o farelo de soja também subiu aqui no Brasil ao longo da última semana. Segundo os pesquisadores, os valores foram impulsionados pela firme demanda externa e, sobretudo, por preocupações relacionadas à oferta desse derivado na Sapa 22-23, lá na Argentina. Ressalta-se que as condições climáticas muito quente e seca têm dificultado a semeadura da oleaginosa no país vizinho, que é o maior exportador mundial de derivados de soja, o que já tem deslocado a demanda externa por farelo ao Brasil e também aos Estados Unidos. E, de acordo com dados da SESETS, na parcial deste ano, de janeiro a novembro, o Brasil exportou o volume recorde de 19,2 milhões de toneladas de farelo de soja. 24% acima do meio embarcado em igual período do ano passado. E, fechando o programa de hoje, nós vamos falar do mercado de moito. Duas praças passaram por ajustes negativos nas cotações no mercado físico de Boiânia, Goiás e Rondônia. Na Praça Paulista, o mercado também perdeu fôlego nos negócios, mas as cotações se mantiveram estáveis com o Boi Comum, valendo, na média, de R$ 285,00 e o Boi China, entre R$ 295,00 e R$ 300,00. Já na B3, o contrato com vencimento para janeiro fechou em R$ 295,10 por arroba. As expectativas são de que, nos próximos dias, um volume disponibilizado de produtos com osso seja similar à semana passada, alertando o mercado para uma possível super-oferta do dia inteiro, que, com a atual perda de liquidez, pode significar futuros ajustes negativos no preço da aveia. E o fim de tarde de hoje chegou aqui. O nosso programa tem apoio da Campo Rações Nutrição Animal, da Estância Bahia Leilões, da Planalto Máquinas Agrícolas Revendedora Altra e também da Nutroeste Nutrição Animal. Nós estaremos de volta na terça-feira, às 19h30. Um grande abraço, muito obrigado e até. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí